Agradou cães e gatos Agradou a gregos e troianos, cães e gatos Agradou todo mundo Pessoal, a gente fica por aqui Tenha um belo fim de noite Uma semana fantástica Muito bom estar de volta Obrigada pela audiência Boa noite E agora você fica com Domingo Maior Beijo Bom fim de semana Boa semana Um abraço É Fantástico Fantástico Oferecimento O Boticário O Boticário O Boticário